O que eu vou fazer? Eu vou fazer porque ele sai morrendo. Que temps sujo de uma discutir? Ai tá impedido. Toma! Ai, já tava isso hein. Não vou. Ai também, tá ruim moço. Só que eu vou entrar nisso na TV. Hein? Se lê, tu cair num ar, aí não vai bater nisso! Eu não vi. Até bem? Eu tinha que tirar de um cara. Bola minha pila! Pera aí, vou botar aqui rápido. Ai, eu vou pedir que eu tô lá até real. Aposto que não concorda com seu amigo. É claro que não. Não. Não é verdade. Mas você tem que correr atrás de mim. Tá? Tá! Foi certo, diabos! Ai, eu vou botar aqui porque eu estou aqui. Oh!